O que o povo quer é dica, né, meu irmão? O que o povo quer é dica. Então a gente vai ver o que é que tem de bom nesse jogo de hoje, meio-dia, disputa de terceiro lugar, Croácia contra Marrocos. A gente tem aqui dois times que jogaram muito retrancados durante a Copa do Mundo, né? A Croácia até teve, muito se falou que não merecia ter passado para as oitavas de final. Passou, tanto que chegou nas quartas e eliminou o nosso Brasil. Mas jogando de uma forma, não vou dizer covarde, mas bem fechadinha, de uma forma eficiente, como jogou em 2018, chegou na final, com o Modric arrebentando ali, sendo o pulmão do time, mesmo com 37 anos ali, correndo, vindo de box to box, né? Ele vem buscar a defesa, leva até o ataque, finalizando muito pouco na Copa do Mundo. Quando se sentiu pressionado contra a Argentina, acabou finalizando, aí sim. Mas a gente viu uma Croácia mais retrancada, assim como o Marrocos, que mostrou ter qualidade quando sai. O Marrocos marcou cinco gols nessa Copa do Mundo, sofreu apenas três gols. Tinha sofrido apenas um, era a melhor defesa do campeonato, sofreu dois contra a França. Foi o único jogo que não bateu, ambos marcam no jogo da França. A França sempre vinha tomando gol. O Marrocos não conseguiu furar o bloqueio da França, mas teve chance. Teve bola na trave, teve uma bicicleta maravilhosa que quase entrava, né? Então o Marrocos mostrou que tem time, mostrou que tem capacidade. E olha, o fator anímico é muito maior, na minha opinião, para o Marrocos. A Croácia já fez história chegando na final, sendo vice-campeã. E o Marrocos, pela Copa que fez, está querendo levar um souvenir para casa, uma medalha de terceiro lugar, para eles é um título. O homem vai de Marrocos? Para eles é um título, tá? Sim, cara. E a Croácia, a Croácia é um time que sofreu muitos gols. A Croácia marcou seis gols apenas na Copa do Mundo, como se fosse um gol por partida, né? Mas a maioria dos gols foi na fase de grupos, no segundo jogo, quando venceu por 4x1. Então não venha não, quer dar tabaca, quer botar a bola para as pernas aqui, não vai rolar. Como é na sua região aí, é tabaca? É caneta, é rolinho. Aqui na Bahia é tabaca. Eu quero saber se você vai no Marrocos, é isso mesmo. O mercado é o seguinte, eu estou apostando no fator anímico do Marrocos, mas eu não sou louco de dizer... Anímico é o quê? Quem está com anemia? Não, é quem está mais animado. Ah, ok. Vamos dizer assim, traduzir dessa forma. Então a gente vai aqui em Copa do Mundo, você vai ver o mercado agora, você vai me entender agora. Por que eu estou vendo o valor? Nessa situação aqui, a gente está vendo que Croácia e Marrocos, é o jogo de hoje, meio-dia, está oferecendo 2,37 para a Croácia vencer, 3,49 para o empate e odd 3 para o visitante, que é o Marrocos, vencer essa partida. Eu não vou para isso, né? Eu vou no mercado de dupla hipótese, dupla chance. É aqui o terceiro mercado que tem resultado final, primeiro gol, dupla hipótese. Croácia e empate está pagando 1,40. Croácia ou Marrocos, qualquer um dos dois vencendo, 1,33. Mas eu acredito aqui que o Marrocos pode vencer ou empatar o jogo e levar essa decisão para a prorrogação. Uma odd 1,61, uma odd muito boa, uma odd maravilhosa para quem aposta pensando a longo prazo e a nossa stake é de 100 reais. Mas eu vou fazer essa aposta porque eu confio muito no Marrocão da massa. Está aí, dupla hipótese, empate ao Marrocos nessa disputa que tem sido o lugar. Ou seja, se o jogo for para a prorrogação, estamos dentro. Estamos dentro. Sim. Ele pode tomar 5 a 0 na prorrogação, pode perder nos pênaltis, mas significa que ele empatou o jogo porque só vale os 90 minutos. Só vale os 90 minutos, perfeito. Muito bom esclarecer. Joga na tela porque o jogo que eu vou é na final. Domingo, meio-dia, os holofotes do futebol estarão voltados para a Argentina e França. Um jogo que está recheado de expectativas. De um lado, a Argentina, de Lionel Messi. Do outro, o Kylian Mbappé também, bem demais. Mas eu coloco aqui primeiro os resultados, os confrontos, porque eu acho que o contexto de informação e extra-campo também pode contar muito. Vamos lá como é que veio a Argentina até aqui. A Argentina acabou perdendo da Arábia Saudita. Eu assisti esse jogo, eu já falava, comentava até com o Flanqueão. A Argentina não merecia perder esse jogo, até venceu, mas os gols não foram validados. O Lautaro Martínez acabou fazendo, o Messi também. Teve aquele impedimento de um milímetro, que foi marcado do ombro. E aí, acho que os caras acabaram não acertando a linha alta da Arábia Saudita, foram surpreendidos. E aí, surgiu a Argentina. Eu acho que daí pra frente, a Argentina veio com gosto de gás mesmo. Venceu o México por 2x0. Foi imponente demais pra cima da Polônia, que acabou não fazendo nada. 2x0 e nada mais. Contra a Austrália, nas oitavas de final, 2x1. Contra a Holanda, sim. Abriu 2x0, depois acabou cedendo o empate ali, mas valeu a raça ali, a determinação do time argentino. Na semifinal, os caras passearam pela nossa Croácia, que acabou tirando a gente. 3x0. Um time, realmente, vem com uma constância muito boa, assim, né? Vencendo os seus jogos. Do outro lado, a gente tem a França também, né? Que veio cheio de desfalques, né? Muitos jogadores que acabaram ficando de fora. E aí, muita gente, será que a campeã da última Copa vai vir pra brigar pra título de novo? Ficou colocando aquela puga atrás da orelha. E os caras mostraram, provaram que vieram pra vencer o título também. Já chegaram goleando, né? 4x1 em cima da Austrália. Venceu a Dinamarca 2x1. Perdeu pra Tunísia, porque colocou o time reserva, né? Foi igual a nossa situação contra a Camarões. E aí, Polônia venceu 3x1. Venceu a grande Inglaterra, que era uma das favoritas ao título, por 2x1. E o Marrocos, que muita gente achava que poderia surpreender também. A França não tomou conhecimento e acabou neutralizando e vencendo o jogo por 2x0. E aí, os dois times chegam de forma muito equilibrada pra essa partida. Um detalhe que eu acho que é super importante pra nossa análise é o contexto fora de campo, né? Informação. A França teve cinco jogadores com problemas virais, né? Com gripes e acabaram não treinando nos últimos dois dias. A expectativa é que eles joguem sim, que eles entrem em campo. Mas em quais condições esses caras vão chegar, vão vir em campo? Do outro lado, a gente tem, assim, um romantismo absurdo, né? Pela Argentina, pela torcida da Argentina, pra que Messi vença esse jogo. É um por todos e todos por um. Muita gente quer presentear Messi e Messi também, né? A gente sabe que é a última Copa dele. Então, os caras estão, assim, inflamadíssimos pra isso acontecer. Não importa de qual maneira seja. E ver o próprio Messi contaminado por essa cantoria, idolatrando ele, né? É muito legal ver o vídeo dos bastidores. Então, vamos lá? Então, eu já tô vendo que você tá pesando pro lado da Argentina, né? Olha aí, será? Vamos lá. Joga aí na tela a bete nacional, porque a gente vai pra nossa primeira dica do dia. A gente vai sempre em Copa do Mundo, na tela, no lado esquerdo da tela, aqui em cima, Copa do Mundo. Tem dois jogos, né? Croácia e Marrocos, hoje meio-dia. E amanhã tem Argentina e França. A gente vai no Argentina e França. Beleza? Meu mercado querido, especial, meu amor. A gente vai lá em cima, mercado especial. Gosto muito desse mercado aqui que a bete nacional oferece. Mas deixa eu dar só uma olhada aqui, ó, pra você, no mercado de cartões. Pra Argentina, tem mais cartões no jogo, tá pagando 1.96. Isso é muito interessante, tá? Muito, 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 muito mesmo. Pra ter mais de quatro cartões no jogo, uma odd 2, também, ó, é algo muito, muito legal. Mas vamos lá. A gente vai aqui, ó, lá embaixo, em dupla hipótese e total. Eu vou em... Cadê? 1x. Aqui. 1x, que significa empate ou Argentina. E menos de 3,5 na partida. Beleza? Vou colocar a nossa stake aqui, que é fixa. Seizão. E a nossa primeira aposta tá feita. Primeira aposta desse partido bateu na final da Copa do Uno. Na final. Olha a torcida aí, ó, comemorando a minha aposta. Muito atendencioso, meus irmãos. Não tem jeito. Bora, meu irmão. Eu quero ver você assim amanhã, depois do jogo, tá? E ninguém aguenta mais, né, Flan? Que é o Alain o dia inteiro mandando a torcida da Argentina pra gente. Ah, ave maria, tô apaixonado pela torcida da Argentina. E que isso não influenciou de maneira alguma a minha análise, tá?